Opa, bem-vindos a mais um workshop oficina na DJ Ban, hoje oficina de Squatch, estou aqui com meu amigo DJ Paul, que vai me ajudar nessa oficina. Essa oficina faz parte do Doidense, que é uma ação para arrecadar fundos para o GRAC, e vai até dia 1º, a BAM é uma das entidades envolvidas nessa causa, então se você quiser colaborar, entre em doidense.com.br e muito obrigado a quem já contribuiu, a gente está fazendo vários workshops desde a semana passada, eu fiz um aqui sábado de Bee Jungle, e hoje é esse de Squatch, obrigado a galera aí que contribuiu, que veio prestigiar, e a ideia aqui é tipo, falar de Squatch, mostrar algumas técnicas, alguns exercícios, alguns desenhos de Squatch e depois fazer uma Jam Session aqui, a gente já fez algumas aqui, são sempre animadas, acaba rolando umas batalhas, né, hoje está bonita essa pequena. É, não é, cara, eu adoro essa imagem dessa plantação de tocadiscos, sabe, é tão bonito, né, velho. Tem para todos os gostos, né. É, agradecer também, né, velho, a Pioneer, a Raine, a Cerato, pelo apoio. Bom, então vamos começar sobre Squatch. Squatch é o seguinte, a gente estava até tendo um papo aqui antes de entrar no ar, que na década de 90, quando teve um boom da profissão de DJ, fazia parte do, vamos dizer, do trabalho do DJ fazer Squatch. Tem até uma frase famosa de um disco de, cadê aquele disco do Arsenal? Cadê? Quem que é? O seu, né? Deixa eu mostrar aqui. Esse daqui, ó. Ah, não, esse é o Batídas e Efeitos, não é o Arsenal. DJ Lu. Aqui também deve ter essa frase, mas era muito famoso, esses discos de batalha, a gente chama de batalha porque são discos que não tem uma música aqui, são vários trechos de várias músicas, às vezes só o instrumental, né, só a bateria, uma coletânea de samples pra gente poder usar, fazer Squatch. E nos discos nacionais de batalha, era muito comum vir a frase, assim, uma menina falando, DJ que é DJ tem que saber fazer Squatch. E era mais ou menos isso mesmo, na década de 90 todo DJ, ele naturalmente fazia. Hoje em dia, né, existem várias plataformas, embora nas outras plataformas também a gente consiga fazer Squatch, né, no CDJ, né, e nas controladoras, mas é, acabou virando uma, um instrumento musical mesmo, né, virou uma coisa à parte. Hoje em dia, o DJ não tem que fazer Squatch, mas é legal que se faça, vamos dizer assim. E muita gente ainda gosta, né, dessa, dessa parada do Squatch, virou mesmo, ganhou um status de instrumento musical, né, você dominar, e é bem parecido, a maneira de você aprender Squatch é bem parecida com a maneira de aprender qualquer instrumento musical. É aquele lance de você entender como faz o movimento, repetir o movimento, conseguir encaixar esse movimento numa música, entendeu, usar esse movimento como parte melódica, né, pra compor a música. E o que a gente pretende mostrar hoje aqui é mais ou menos como se fazer isso, né, os exercícios pra se fazer isso. É, hoje em dia, assim, o Squatch é uma arte, relativamente, relativamente recente, né. Então, não tem muito tempo que se criou nomes para, para os movimentos de Squatch. Quando eu comecei mesmo, não tinha nome, a gente inventava alguns nomes aleatoriamente, assim. É, é, a gente fazia e colocava um nome, cada turma tinha um nome para um Squatch e tal. Hoje em dia, existe até o, como chama aquele DVD do Squatch Opledge, um nome parecido, do Gilbert, que tem um catalogado mais de cem movimentos, né, e tem o nome dos Squatches. Squatch, né? É, é, é um, é Squatch com enciclopédia, mas eu não lembro se é Squatch Opledge, é uma, uma, é uma mistura desses nomes. A ideia é essa, é, tipo, ele quis catalogar, catalogar, né, é, todos os Squatches até então existentes, mas esse DVD já tem, acho que mais de cinco anos. Então já deve ter mais outros Squatches aí que surgiram que, que não estão, não estão lá. É, inclusive, obviamente a gente não vai falar de todos esses Squatches aqui. Só que a gente, por exemplo, no curso que eu dou aqui mesmo, é, enfim, né, que aborda Squatch, na parte de Squatch eu mostro alguns movimentos, mas esses movimentos, eles são os básicos que dão origem a outros. Tem muito Squatch que você só consegue fazer se você aprender um outro anterior, porque ele serve de base. É, e a maneira de se aprender isso, hoje em dia tem até partitura e tal, é, tem uma partitura que é mais complexa, que você consegue ainda entender, assim, quanto tempo dura aquele movimento, né, a intensidade dele e tal. E tem outras mais simples, que é, eu não sei, bom, eu vou procurar aqui mais para frente, vai começar, eu vou procurar uma apostila que eu tenho ali, que tem um desenho mais simples, mas só para entender a curva, né, de cada movimento. Então, por exemplo, para a gente já ir numa parada mais prática, o primeiro Squatch que a gente aprende é o bebê dos Squatches, que se chama exatamente Baby Squatch. Que é isso, tira aí para mim, por favor. na real, eu vou mostrar uma música aqui antes, que é a música que, a primeira música que eu, não foi a primeira música que eu ouvi Squatch, mas foi a primeira música que me fez parar e prestar atenção no Squatch e tentar copiar, porque não, não tinha quem ensinar, ou se tinha, eu não sabia. E aí eu fiquei ouvindo isso várias vezes até entender o que o cara faz, que é isso aqui, ó. Não, não é essa música. é do Bomb the Bass, é... Bomb the Bass é um cara que chama Tim Simon em inglês, que ele é um dos precursores do... do S de House. E o cara revolucionou o começo do House, porque ele fazia uma coxa de retalho, assim, ele usava muitos samples e tem uma parte aqui que ele faz um Squatch, que é esse aqui, ó. Aí eu achava isso lindo e ficava ouvindo 200 vezes até entender. E o que ele faz é só isso aqui, ó. É só Baby Squatch, não tem corte no Fader. O Baby Squatch é simplesmente um movimento de vai e volta. Então se a gente fosse desenhar no gráfico é vai e volta. E aqui ele faz tic tic ao, depois tic tic ao, né. Tipo, se a gente fosse desenhando aqui, era simplesmente a curva de sobe e desce, sobe e desce e sem o corte no Fader. Então, a primeira coisa, assim, a tática, né, pra você aprender um movimento de Squatch é, nesse caso do Baby Squatch é muito fácil, porque como é só um movimento aqui, você simplesmente segura e faz o movimento, até conseguir ter a precisão aqui de fazer, você sentir que tá controlando esse som, né. Uma coisa muito importante pro Squatch é a precisão do movimento. Não é nem tanta velocidade. Muita gente acha que tem que fazer muito rápido, entendeu? Mas se você fizer rápido, sem coordenação, o som fica feio. Então não tem... Não é o que a gente quer, né. Quanto mais bonito o som, melhor. Porque é como se fosse um instrumento, você tem que saber usar ele com melodia. Você pode ver DJs, por exemplo. O Jayce Jeff, que é um DJ das antigas, considerado o cara que inventou o Transform e tal. Ele, entre os DJs, se você pegar os caras, os caras de hoje, né, de Squatch top de linha, assim, ele é, ele não faz o Squatch dos caras. Ele não faz Two Click, Crab, talvez Crab ele faça alguma vez, não lembro de nenhuma vez ele fazer. Esses Squatch do New School, ele não faz. Só que ele faz tão bem os Old School, tão limpo, né, tão preciso, que é lindo, sacou? E você vê os caras, tipo assim, pagando um pau, porque na hora que ele faz, você vê que é um instrumento musical mesmo que o cara tá tocando, né. Então a precisão é uma coisa, talvez a coisa que eu considero, assim, mais importante no Squatch, pra dar a sonoridade bonita. Lógico que tem Squatch que a velocidade vai contar e tal, mas, é, se você tá aprendendo, é, sempre, é, se concentre no som que você tá gerando, entendeu? Pense que esse som é um instrumento, então você tem que fazer isso de maneira melódica, que soe bem na música. Por exemplo, fazer Squatch. Porque aqui, né, no exercício, a gente coloca um beat, um beat instrumental, fica fazendo Squatch. Mas na prática, quando você vai usar isso, por exemplo, num set, não é legal fazer Squatch em cima de, de, de uma voz, né, que já tá rolando e tal. Você tem que usar isso como um elemento mesmo, musical, que tá complementando ali a música que tá tocando. É, o, bom, eu nem vou passar, tipo, falar pra você fazer, que eu sou o baby Squatch. Mas vamos supor, o segundo passo, aí já entra o Crossfader, aí já começa uma parada de coordenação. E aí, um jeito interessante de começar, é você isolar. Então, por exemplo, eu vou fazer o Churp. O Churp é o seguinte, aliás, vamos antes no military. Não. Tem o forward e o stab. O stab é quando você, eu tô empurrando aqui, fazendo o baby, baby Squatch. E eu vou pegar só esse som da ida. Esse som que volta, eu não quero ele. Então, eu vou fechar o fader. Então, eu vou fazer isso aqui. O stab, ele, só essa ponta do som saindo. E o baby, isso daqui. Só a combinação desses dois, já dá pra fazer o militar, que é... Que o militar também, ele não tem um desenho específico, né. Ele tem a combinação disso, que você pode gerar vários. Você pode ir fazendo alguns desenhos e tal. O interessante, acho que... Ah, coloca o beat aí pra mim, velho. Por exemplo, por favor. O interessante de treinar Squatch é, você começar a capela, pegar o desenho, entender como é que funciona. E depois colocar um beat e tentar encaixar isso em cima. Então, por exemplo, esse desenho que eu tava fazendo agora, que era... Eu tenho que fazer. Eu tô só fazendo combinações de stab e baby. E já tem uma musicalidade ali, né. E aí, pra você ir desenvolvendo, você começa com um beat bem lento. Vai subindo essa velocidade pra ir conseguindo pegar agilidade e tal. E uma coisa importante, isso também eu falei na aula, no workshop, na oficina de sábado, de... De... Bidjanga. Que o aprendizado, ele não é uma linha contínua, assim, subindo. Às vezes você tá treinando um dia e consegue fazer e vai dormir todo feliz, no outro dia você vai fazer e não faz, entendeu? Parece que some. Então você tem que ficar... E também o contrário, às vezes. Você tá tentando fazer e não consegue e dorme e no outro dia você vai tentar fazer e já consegue na primeira. Parece que, assim, é uma... É... É... Inconstante, né, o aprendizado. Só que quanto mais você treina, mais sólida vai ficando a sua bagagem ali de... De... De movimentos, né. Então, por exemplo, eu custei muito tempo pra pegar o 2-Click. Que é esse daqui. Às vezes eu pego e fico treinando ele. Cinco minutos, coloco um beat lá e vou fazer só 2-Click, entendeu? Que é tipo um exercício pra você... É... Fortalecer e não deixar a sua memória perder aquele movimento, né. Tem o lance da memória muscular, né. Que você vai repetindo. Parece que o seu cérebro vai criando ali ligações com o músculo. Ele vai recrutando ali quais neurônios que vão tomar conta daquele movimento. Então, quanto mais você vai fazendo, mais isso fica... É... É... Preso, né. Seguro ali na sua... Na sua memória. E aí, com mais facilidade, você vai conseguir fazer. Fazer uma... A gente já podia fazer uma sessãozinha, né. De misturando aí. Fazer só o... Faz aí, DJ. Só o... Um militar aí, um... Eu não sei, mano. O cara faz os mais cabulosos do mundo, hein. Não sei, mano. Na verdade, você sabe e não sabe o que sabe, né. Na verdade, por exemplo, a gente já pode até entrar no outro. Porque você já está entrando no Transform, né. Porque o Transform é... Transform é código morse, velho. É só você ficar pipipi mandando sinal. É um long, um curto, entendeu. Então, por exemplo, se eu pegar aqui... Dá um stop no beat, por favor. Se eu pegar aqui e fizer assim. Eu fiz pá, pá, pá. Eu fiz um long, três curtos, entendeu. Então, você vai criando... Musicalidade com essa... Abertura do fader, né. Uma hora mais exposto, outra hora mais curto. E fazer isso em cima de um beat. Na verdade, eu já vou adiantando, então, esses mais simples. Porque a galera aqui também acho que já vai querer... Quer tentar? É, então vamos já, né. Dessas dois, entendeu. Squatch, ó. Transforme e... É, pra quebrar o gelo, né, velho. A galera passar. Já quer tão mais... Sem prão, né, mano. Só eu que não sei, certo? Passa pra ele, hein. Vamos lá. Quem vai querer? Puxa o fio. Vai lá, Adriano. Você já é de casa, porra. Aí, ó. Já pega, já tem o trato aí, ó. Quer ver? Vou colocar... Deixa eu colocar um beat aqui, porque aí eu... Escolhe, pode escolher. É tipo açougue aqui. Tem S9, E2, E2. Ó, por exemplo, eu vou... Eu vou fazer e você tenta repetir. Vou fazer só o Baby Scratch, né. É, mexe o grosso. É. Por exemplo, aí... Beleza. Agora tenta tirar essa volta. Fazer isso aqui, ó. O movimento que você tava fazendo na mão continua o mesmo. Você não solta disso, entendeu? Só. Só faz isso daqui, então. Só não volta, né. Sacou? As duas mãos estão indo na mesma direção e voltando pra mesma direção. Isso. Agora, agora para. Agora faz... Esse outro aqui que você tava fazendo. Você vai fazer um desse que você fez e depois um desse. Só que colado. É isso. Aliás, isso também é uma técnica boa de exercício. Às vezes você pega um desenho grande, você fatia ele em partes e vai fazendo em partes. Então, nesse caso aqui, são só dois passos, mas ele é aplicável pra desenhos maiores, entendeu? Então, por exemplo, o que eu quero que você faça é isso daqui, ó. Sacou? Só que vamos fazer... Você vai fazer primeiro isso, que você já tinha feito, e depois você faz isso. Isso. Assim. E outra coisa, fazer câmera lenta. É você pegar o desenho e fazer ele com a câmera lenta. Você vai fazer assim, ó. Sacou? É um, um, dois, três. Um, um, dois, três. Outra coisa que eu esqueci de comentar, mas você já fez aí, né. É pegar uma marcação no disco como referência. Por exemplo, nesse disco aí. Não sei se ele tá mostrando na tela lá. Corta pra mim. Eu tava doido pra poder falar isso. Corta pra mim. Corta no toca disco, ó. Pra mostrar. O seu dá pra ver melhor, viu, né, Edu? Aquele ali não aparece, né? O seu dá pra ver melhor, né? É. O seu dá pra ver. Tá. Essa... Isso, isso. Por exemplo, eu coloquei a marcação aqui. Como é time code, se fosse vinil, né, de verdade. Se eu pegasse aquele acenal sônico ali. Ah, tá aqui. Nem acenal sônico. Toda hora eu falo errado. Porte legal. É. Porte legal. Batiza e efeitos. Se eu pegar ele e eu quisesse fazer uma marcação visual, eu teria que achar a vinheta. Então, por exemplo, eu ia rodando aqui. Vamos supor, eu quero pegar essa vinheta. Se não tivesse marcação nenhuma. Aí eu viria com adesivo e colocaria aqui na direção da agulha pra me mostrar. Pra eu ver, né, que eu... Que quando essa adesiva passa nessa direção, é nele. Mas você pode pegar como referência outra parte. Por exemplo, eu sei que tá aqui. Então, quando eu soltar aqui, ó. Eu não preciso do fone pra saber onde tá essa vinheta de novo. Eu já sei que tá ali. Como é time code, o que a gente faz? A gente para o adesivo na direção que a gente quer. No caso aqui, eu quero a agulha. Tem gente que gosta de usar aqui, né, em média. Eu parei aqui na direção da agulha. E eu quero o primeiro efeito que eu já marquei o kill dele. Já tá no software aqui. Marcado. É um adesivinho. Tá usado já. É. Aí tá aqui, ó. Então, eu sei que eu faço isso daqui. Quando eu quiser voltar na ponta do efeito, ele já tá no ponto. Então, vamos lá. Você vai fazer um, depois um, dois, três. E fechou ainda, né? Isso. Aí. Tá pegando um pouquinho da última volta, tá vendo? Tipo, é, um, um, dois, três. Fechou. Uma coisa importante também para você saber. Se você tá exatamente no ponto que você precisa estar. Se você pegar um pouquinho atrás, vai sair esse vazio. Você tem que estar em cima mesmo para fazer aquele... Para ter a precisão, né, Deus? A precisão. É. Tá pegando a volta, tá vendo? Você tá fazendo quatro notas. São três, só. Uma. Uma, duas. É, não. É, pegou a volta, entendeu? É, a última volta. É. Faz em câmera, Alenha, Tom. Um. Um, dois, três. Cortou. Ah, não pode ser o ponto. Tom, tom, tom. E corta. É. Pode devagar. Sem correr. Eu tô um pouco nervoso. Eu acho que é bom passar até para nós. É, isso aí, eu vou explicar aí a ideia. Qual é que é? Tá procurando se é o mesmo efeito. Porque aquele lá parece ser mais longo que esse aqui. Não tem diferença. Não, é por causa do zoom. Aí o zoom tá mais próximo, entendeu? Se eu fizer assim, ele ficou muito magnininho agora. Ah, beleza. Mas não está com isso, não. É, agora faz com o corte. Fazer só a estébia. É, tá parecendo a volta, tá vendo? Você ouve a volta. Tem que sair só o som da ida. Ou seja, o corte no fader tem que ser mais curto do que você tá fazendo. Isso. Ele tem que pegar só esse ataque, entendeu? Só o comecinho. Deixa eu dar um zoom aqui. Só esse comecinho na onda aqui que ele pega. Quando ele voltar aqui, já não tem que ter som nenhum. Só pega aqui. Isso. Percebe a diferença do som? Agora, além desse aqui, agora faz o outro. Tem um delayzinho ali, não tem? Você tá achando? Mas não sai no som, não. Às vezes ele tá parado. Ah, tá. O delay só de imagem. Ah, tá. Agora tenta fazer isso aqui, ó. Um, dois, três, cortou. Você fez quatro notas, entendeu? Você fez... Tchaca, tchaca. Essa volta não pode. Faz em câmera lenta assim, ó. Um, dois, três, corta. Faz um, dois, três e para lá. Agora corta, isso. Faz de novo. Isso. Tá também, tá vendo? Tá, tá, tá. São três notas. Pegou a volta, né? Pegou a volta. Não pode pegar esse... Aí. A mão do fader tem que ir mais rápido. Pra não deixar... Isso aí. Olha lá, Neto, lá onde você tá. Não precisa voltar tanto. Você já tá em outro efeito ali. Senão você pega a rebaba do anterior. Tá com o pitch time aí, Veno? Com que lock não, né? Coloca o nome do cerato na ponta da agulha. Aí você olha aqui, ó. E marca. É daqui pra frente. O que que você falou? Não, você tava marcado aqui, lock não tá não. Pra segurar a nota. Não me deu uma pressão. Tá puxando muito. Ah. Faz de novo, faz de novo. Sacou? Quando tiver ainda, eu corto mais ou menos. É, na verdade, é quando você chegar aqui, ó. Um, dois, três, cortou. Isso. Não abre antes. É, é. Isso. Primeiro devagarzinho. Não abre. Fecha. É. Você já sabe. Você não tá conseguindo fazer, né? E a pressão? A pressão é mais a coordenação. A gente, aqui entende. É. Essa parte é a mais, que eu acho que é a mais angustiante. Quando você já entendeu a parada, mas o seu corpo ainda não responde, sabe? Eu acho que a questão são quatro câmeras, um fotógrafo, dois professores. A gente também. E só você ainda. Tem essa questão aí da pressão. Tem que ir. Quem vai? Gente. Gente. Tá acendo. Gente. Vai. Não. Um, dois, três e para. Isso. Isso. Aí. Vai mais devagar. Quando você tava fazendo mais devagar, tava dando certo. Aí. Na real, ó. Faça só isso daqui, ó. Só esse tempo. Isso, ó. Agora para. Agora faça só isso aqui, ó. Baby. Bem simples, né? Agora você só vai juntar os dois. Um, dois e três. Você está em rede nacional, hein, mano? Aí, ó. Aí, ó. Vai, vai no beat, vai no beat, vai no beat, é. Aí, ó. Aí. Pesa ali, uma graça. Agora faz o clipinho lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver. Aí, ó. É isso que eu... Aí, até eu sei, mano. O problema é o que ele tem. Qual é a jeito que você quer? É isso. Boa, né? Quase. Só a segunda parte. É isso. Faltou a outra metade. Fazer a primeira. Ae. Siga, hein, moleque. Faz só o step, ele vai tirar uma batida e deixa mais tensa a coisa, né, velho? É isso que eu ia falar agora. Agora a pressão é o pau. É. Tá fora da marcação, ó. Deixa eu ver aqui, velho. Ah, pera. Tá aqui em cima. Vamos colocar na rena. É, melhor. Prefiro procurar a referência no disco. É. Eu também. É, isso, sem dúvida, sacou? Porque, além de que, ele fica meio feio, né, você fazendo o splash o tempo todo olhando pra tela, assim. Faz só o step primeiro. Só isso aqui, ó. É. Isso. Agora faça só isso. Agora faz um step. Depois faz. Aí. Aí. É, isso aqui no ritmo. Abre demais, o fader prejudica o step. É, é. O step é um toquinho de nada. Outra coisa... Corrige a mão. É isso que você ia falar, pô? É. O tocadinho está ligado? Não está. Segura o vinil. Pega aqui assim, ó. Normalmente, essa... Nove horas. Sacou? Fala de quanto que é o relógio, você pega nessa área aqui, assim, ó. Dá o start primeiro no prato. Faz mais pressão na mão do vinil. Faz assim. Tá, pô? Quanto mais pressão você fizer, mais agudo fica a nota, né? Mas já fica mais precisa. Hã? É. Isso. Aí, está no ritmo. Agora faz assim, ó. Sacou? Vamos setorizar. Vamos fatiar ele em duas partes. Um. Dois. Um. Aí. Outra coisa. Só a mão descorregando, né? É. Sempre corrija ela. Deixa ela. Aí. Vou botar ela aqui. É. Quando a mão vem pra cá, porque você não vai ter precisão. Porque a parte seria... É. Pode crer. Aí começa a ficar Horácio, assim, né? Mas isso é normal. Quando a gente fica segurando muito tempo, vai escapando. Você não... Aí o que você faz? Vamos supor, se estivesse fazendo o squat mesmo, tá? Tá fazendo um desenho. Aí a mão começa a ficar errada, você solta e ajusta de novo, entendeu? Exatamente. Não perde a mosca, não rende. É. Sua mão já tá começando a ficar Tio Roid. É, ela tá vindo pra trás, é. Exuva ela, exuva ela. Tô vendo um pingão aí. Isso. Você percebeu que ela escorrega muito? É normal isso aí. Normal. A gente vai suado e... É um negócio que você põe um pouquinho mais pra frente a mão. Tentar ficar um pouquinho mais tempo pro exercício. Tentar ficar um pouquinho mais pra frente a mão. Tentar ficar um pouquinho mais pra frente a mão. Como se fazer, né? Qual o exercício que se faz pra chegar na parada. Infelizmente. Eu tenho squat. Sério, pô. Tem squat que você demora. Eu, pelo menos, cara. Pra ficar afiado no Tio Clique. É mais de ano, velho. E a dor no corpo. É. Aquela ideia que você falou de conseguir. Meu Deus. Eu já passei dias que eu não queria dormir pra não poder esquecer. Ficar acordado pra não deixar perder da minha tia, né? Ia no banheiro pensando naquele movimento. Voltava o... Não esqueci. Não é do nada que você aprende. É um exercício repetindo e... É a repetição que lapida a parada, né? Vai lá, Nath. É, o step é esse. Tenta pegar mais o ataque do efeito, entendeu? Mais a pontinha dele, ó. Mais o curto ali, ó. Não procede isso. Isso. Aqui, deixa eu só falar uma coisa. Eu consegui ver um amigo meu me fazendo uma pergunta aqui. Adriano. Amigo meu lá de BH. Na verdade, ele é daqui de São Paulo, mas mora em BH. E era uma coisa que eu ia comentar com vocês. Ele tava perguntando aqui, por que não na mão direita? Porque tá todo mundo aqui fazendo do lado de cá, né? Na real, quando eu comecei a fazer squat, intuitivamente, como eu sou destro, eu fui com a mão no vinil. Porque, pensei, pô, squat é mexer o disco. Então, a mão mais forte vai pro vinil. Só que, com o passar do tempo, eu percebi que os squats exigem mais de movimento no fade do que no disco. E aí, eu comecei a adaptar, me adaptar a fazer do outro lado. Então, hoje em dia, eu consigo fazer uma gama de desenhos desse lado e consigo fazer outra desse lado. Mas eu consigo fazer mais aqui do que aqui. Tem coisa que eu faço aqui que eu não faço aqui e vice-versa. Mas a maioria do meu, vamos dizer, vocabulário de squat tá desse lado. Porque eu passei pra cá porque eu precisava ter mais agilidade aqui. Então, um conselho que eu dou pra todo mundo que tá... Quando a pessoa começa a fazer squat é, coloque a sua mão mais forte no crossfader. Porque você vai depender mais dela no crossfader do que no vinil. É como se você estivesse escrevendo, né? É. A sua mão que você escreve, você coloca no fade, sacou? É, você coloca no crossfader, o que vai desenhar. A precisão maior é no crossfader. E muito movimento, por exemplo, quando eu passei a fazer do lado de cá, eu tive alguma dificuldade com a mão esquerda no vinil. Mas é mais fácil a minha mão esquerda aprender o que a direita faz no vinil do que a esquerda aprender o que a direita faz no crossfader, entendeu? Então, o conselho é a mão forte no crossfader, entendeu? E tem outro conselho também muito importante. Faça do lado direito também. É, também é bom você testar. É bom. Você me lembrou de uma coisa que eu sempre falo. Às vezes você tá tentando fazer squat aqui e não tá rendendo e tal. Enfim, pode até tá rendendo alguma coisa. É muito bom que você tente fazer do outro lado, porque às vezes uma mão ensina pra outra. É muito louco. O cérebro é uma parada muito louca, né, Beto? E hoje em dia tem uns scrunches novos aí que... A mão esquerda, que é a minha que vai no vinil, tá falando mais do que no crossfader. Sim, os desenhos de ondulação e tal, né? É, é. O tal de autobahn aí, meu Deus. É. Você treme a mão, porque a esquerda é morta, né? Você não vai pra frente e volta. Agora, pra você aprender as novidades aí, atual, você tem que... Os breakzinhos da mão no vinil também, é? O que eu fiz na direita? A direita faz direitinho, mas aqui fica morto no crossfader, tá? É, é. É, eu lancei esse cara. Não é todo mundo que é o crazy, que... Pois é. A mão... O lado que cair, ele faz igual, velho. Na real, ele fala... Eu até já perguntei isso pra ele. Eu falei assim, qual o lado que você gosta mais? Ele falou que prefere o direito, que ele sente que tem mais flow. Aí, ele tava até com o mênage dele na hora. Aí, eu falei pra ele assim, não faz diferença nenhuma, velho. Aí, o mênage olhou pra ele e falou, eu te disse? Tipo assim, eles já devem ter conversado sobre isso. Ele sente diferença, mas a gente assistindo, velho, ele tá num nível tão cabuloso que você não consegue perceber. E ele faz, ele mete um crab do lado de cá e vem cá, faz o crab do mesmo jeito. Ele faz two click aqui, two click. E outra coisa, sabe? Ele não sabe nem os nomes, cara. É igual eu. É, vai fazendo, né? Eu tô tipo um crazy, moleque. Ele falou assim, ah, eu sei o que é two click, eu sei... Ele falou alguns nomes lá e falou assim, ah, mas eu não me ligo muito não no nome, não. Eu vejo o que é e eu tento fazer e fica fazendo pela sonoridade ou pelo movimento, mas ele não pega muito no nome, não. Dedo, quando eu comecei a tocar com o disco, eu tinha o costume de colocar um mixer do lado de lá pra poder fazer esse crash nas duas mãos. Ah, é coisa B? É, eu percebo que hoje em dia ninguém mais usa isso. Sim. É, esse formato... Você tá dizendo o formato de dois tocadiscos e um mixer. Isso, por um mixer pra lá, porque aí você faz as cortes com a mão de dois lados. Sim, e faz o back-to-back aqui e tal. Eu acho que no final das contas, isso daí era... Acho que o último cara que ainda ficou fazendo isso muito tempo e faz até hoje é a Coise B, que é o francês lá do Bud Nanan, é o cara que até então, até pouco tempo atrás, era o cara que detinha o título de mais vezes participou no DMC, que foi batido pelo Eric. Foi oito vezes, o Coise B foram sete. Ele ainda usa esse jeito, mas eu acho que é um jeito que não vingou, porque no final das contas você se limita pra algumas coisas. principalmente pra bid-jungle, né cara? Não sei, é costume também, o cara pode conseguir fazer os bid-jungle do lado de cá e tal. Mas, sei lá, o fato de não ser simétrico, que você tira da simetria, né, não tá espelhado aqui assim, eu acho que o raciocínio é totalmente diferente, mas não é impossível, sacou? Tanto é que ele faz, né, ele faz uns bid-jungle ali e tal. Mas é a questão de costume e outra, o padrão é esse, né? Então o cara deve sofrer muito com isso, em muito lugar que ele chega e fala, puta, vou ter que tirar aqui, vai ficar colocando e tal. Ele cansou, né, não aguentou mais, ah, vou tocar assim mesmo. É, eu acho que ele discotecando normal, ele deve tocar assim, e aí quando ele vai fazer performance, eu vi um vídeo dele mais recente que tava assim, os dois, no jeito normal que ele usa, né, que os dois tocam discos e o mixer. Mas ele deve ter muito lugar que ele toca nesse padrão aqui. É o jeito que você se sentir melhor. E isso com certeza pra quem... Pô, fala um pouco mais pra cá, por causa do som, por favor. Pra você... É, faz igual um... É, pra qualquer DJ, mudar um pouquinho o normal, o natural. Uh... É, olá pessoal de casa. Tudo bem, gente? Pra você que vai participar de uma competição, é, trabalhar com os dois toca-discos de um lado só, o mixer do outro, já é um pouco diferente. Entendeu? Mas se você se sente melhor usando os toca-discos só do lado esquerdo ou do lado direito, faça. É, faça... É, faça o... Ou seja, fazer bem feito. É, do jeito que você achar mais fácil. Cara, é muito louco, é porque é adaptação mesmo. Por exemplo, eu vi um cara fazendo, eu queria lembrar quem que é esse cara, velho, porque é uma coisa que eu nunca vi, é um lance que a gente vai ver mais pra frente aqui em alguns tipos de, de, de Squatch, que é o lance de você, por exemplo, todo mundo conhece o Cuban, né? O Cuban faz o corte ao contrário, ele tá com o toca-discos aqui, mas ele faz a abertura pra lá. Então, é o... O Fader é como se tivesse vertido. Por que que ele faz isso? Porque quando ele começou a tocar, nem tinha o Crossfader. Então ele fazia assim. Então ele fazia no volume. E aí, o dedão faz o som e os dedos fazem o mute. Quando ele passou pra cá, o Crossfader na posição tradicional, normal, né, que a gente usa, o dedão é que faz mute. É o contrário. Então, quando ele passou pra cá, ele tinha que fazer assim, porque aí o dedão que tá dando som. Ou, agora, quando qualquer mixer tem, né, a chavinha pra inverter o corte, então ele consegue fazer, ele faz do lado de cá. Aliás, ele ainda faz do lado de cá, né? Porque ele faz com a esquerda aqui. Então ele faz aqui, abrindo aqui. Que é, pra quem tá aprendendo, é horrível. Porque aí você vê o cara fazendo, você tem que raciocinar que é o inverso daquilo. Não, pra ver o vídeo do cara, você fala, não, tem alguma coisa que não tá batendo. É. Tá certo, tá. O cara tá errado. É. Ele tem que tá errado, né? É, ele que tá errado. Quando a gente vai copiar alguma coisa, estudar o efeito, não dá, porque o cara tá ao contrário. É. Aí você tem que ficar raciocinando, peraí. Tem que procurar um outro, passa. É isso, um outro. Aí, tem um cara que eu vi, cara, que isso eu achei muito louco, cara. Como é que o cérebro da gente se adapta? Porque a princípio, por exemplo, já até introduzindo um pouco, nós vamos voltar aí, tá? Desculpa. É, é, o transforme. O dedão tá fazendo multe e o dedo fica fazendo sinal aqui, como eu falei pra vocês. Tipo, o código morse. E aí, quando você vai pros flares, os click flare, a lógica é o contrário. O fader começa aberto e o dedão vai fazer o corte assim. Tipo, você bate lá e volta e ele tem que parar aberto. Então, a mecânica é o contrário. É como se tivesse uma seta apontando pra cá, força pra cá e força pra cá. O transforme é força pra cá, o to click flare é força pra lá. E aí, você tem que... Isso é uma luta no cérebro, porque às vezes a pessoa passa muito tempo... Eu mesmo, foi o caso. Eu passei muito tempo raciocinando assim. Quando eu quero uma nota, eu bato uma vez. Pode ser transforme, pode ser stab e tal. E o to click não. Eu posso... O efeito tá aqui. Eu quero três notas, eu bato duas vezes. Fez tatatá. Eu fiz três notas com dois movimentos. Então, já começa a dar um nó na cabeça, assim. Tem uma de abertura e depois as outras... É, uma já tá aberto. Ele já vai sair. Aí, eu fiz um corte, ele anda mais um pouco, eu fiz outro corte e ele saiu. Ou seja, eu peguei um som assim, fiz um corte aqui e outro aqui. Eu fiz três notas. E aí, a volta é a mesma coisa. Eu começo a puxar pra depois fazer o corte. Então, eu faço um corte e outro corte. E aí, eu vi um cara, velho, um maluco fazendo com corte dos dois lados, velho. Que aí é muito louco, porque do lado de cá ele tá fazendo a força pra lá e do lado de cá ele tá fazendo a força pra cá, sacou? E ele consegue pensar dos dois lados. O cara tá bem fazendo aqui. Eu tava vendo o vídeo e eu falei assim, puta, cabuloso, né? Uns cortes muito foda. De repente, o cara começa a fazer do lado de cá, velho. Eu falo assim, como é que o cara passa pro outro lado, velho? Inverte o raciocínio todo. Acho que o Vect, ele faz só aqui. E sabe por que ele faz ao contrário? Porque quando ele começou a... Ele é do interior do Canadá, ele é uma cidade pequena. Ele não tinha contato com outros DJs. Quando ele começou a se interessar e assistir vídeo, o cara que ele pegou de referência era o Kiuber. E aí, ele achou que tinha que ser daquele jeito. Já começou a errar. Porque ele já começou a errar. Ele foi pegar logo o pior. E aí, ele pensou, ah, tem que fazer desse lado. Ele fazia invertido porque ele se baseou no Kiuber, entendeu? Porque pra você ver, a maioria dos DJs hoje em dia não usam invertido. E muito DJ das antigas, o Z-Trip também, que é desse old school, é invertido. Porque os caras não tinham crossfader na época, então acostumou com essa mecânica. O Z-Trip também tem umas brisas assim. O Z-Trip faz dos dois lados. Ele faz dos dois lados e ainda tem a chavinha aqui. Qual que é o mixer que ele usa mesmo? Que é o... É um da Vestax? Acho que é Vestax. É. Tem uma chavinha no Vestax que ele muda com o dedinho. Ele tá aqui, cortando pra provar. Aí muda, já tá aqui. É. Ao mesmo tempo, sem... Ele é muito nerd, cara. O Z-Trip. Tem um vídeo do Tag Style que pra mim é o melhor vídeo de Squatch, assim, de todos. Que é aquele que ele sai... É... Ele até fala no vídeo que é uma ideia do iTrack e que ele fez a versão dele. Que é ele acompanhando a melodia com o Squatch. Ele pega esse... Aí a música faz... Tipo, ele... É como se ele estivesse tocando mesmo, imitando o instrumento que tá na música, né? Mas é muito perfeito, cara. É lindo. Aliás, não existe um índio perfeito. Perfeito já é o máximo. Então é perfeito. Um índio de jazz, né? É. De um jazz. Tipo um drum and bass. O desenho. É jazzístico. É exatamente o que a gente tá fazendo aqui hoje. Usando o mixer e o tocar disco como um instrumento musical. E ele acompanha o... A parada dele é essa. Porque ele acompanha o instrumento que tá na música, né? Aparada é exatamente igual. Ele faz as notas, assim. Puta, é muito louco, né? Quem não conhece, procure aí. Tiger Style. Puta, mas... Olha o tamanho do... Da inserção que eu fiz na parada. Só por causa da pergunta do Adriano. Beleza, Adriano? Respondi? Mas era uma coisa que eu queria falar também. Que era esse lance do... Qual lado que é melhor e tal. Porque isso é uma dúvida normal. Pra quem tá começando assim, tipo... Por que que eu tenho que fazer aqui ou ali? Coloque sua mão mais forte no crossfader. Que sua vida será melhor. Vai lá, Lidia. Aí, você tá fazendo... Isso. Agora tenta fazer... Faz só... Abre o fader. Faz só o baby squat. Mas tá vendo? Você tá fazendo muito dentro do corpo. Isso. Dentro do corpo do squat. Faz... Pegando um ataque, entendeu? Deixa eu... É como que era ou... Era... É... Opa... É... Um stab. Depois o baby vai... Aí, ó. Isso. Isso, exatamente. Tá, vamos no beat. Vamos lá. Vamos lá. Aqui? Aqui. Aqui. Tá pegando a volta, ó. Vamos setorizar. Fazer isso aqui, ó. Você vai fazer assim, ó. Vai. Agora tenta juntar uma parte na outra, entendeu? Se esquecer, volta no exercício anterior. As vezes você faz o movimento certo, mas você não tá fechando. Você até faz o movimento de fechar, mas você ainda tá chegando no pé e dentro do corte, entendeu? Ah... Para ir até a segunda, vamos lá. Ah, tchau. Ah, tchau. Tava fazendo uma conversinha, entendeu? É, na verdade é só você vai repetindo, o mais importante é você prestar atenção no som e conseguir perceber a diferença quando você tá fazendo errado, entendeu? Então, por exemplo, você conseguiu perceber que tá pegando a volta, você vai fazendo e se concentrando nisso pra ver se não pega, entendeu? E pegar mais o ataque do efeito, entendeu? A pontinha, a cabeça dele mesmo. Aí, ó, tá vendo? Soa diferente, né? É bem sutil a diferença, mas tem uma diferença. Boa. Então vamos pro... Tem mais? Pro transforme. Tem? Ah, o Mera. Eu? Mais eu. Quer fazer ali? Vamos ver o que que sai, né? Porque... Tava... Deixa eu ver se você perdeu alguma coisa que você chegou agora. É, eu cheguei agora, se eu te perdi alguma coisa... Porque eu tava falando o seguinte... É... Tava fazendo esse desenho aqui, ó. Aham. Aqui é a Stab e aqui é o Baby Squat, né? O primeiro é o Baby Squat, que é vai e volta. Só esse movimento aqui. Ida e volta é... Ida e volta é sem corte, não sei? Ida, é o bebê dos Squat. É o primeiro passo, é Baby Squat. É só esse aqui. Ele, combinado com esse outro aqui, que é o Stab. Stab é esse mesmo movimento, mesmo movimento aqui do Baby Squat, só que eu vou pegar só o som da Ida. Quando ele vem aqui. Essa volta aqui, ele não vai sair. Eu vou fazer isso daqui e a volta vai estar fechada. Mas na prática, é como se você fizesse isso aqui, ó. As duas mãos vão na mesma direção e as duas voltam pra mesma direção, entendeu? Acho que minha coordenação ajuda nisso. É, você vai fazer isso aqui, ó. Porque quando muda, aí... É. Quando muda... É, esse daqui é mais fácil de raciocinar, que é isso aqui. Na verdade, aqui, ó. É isso aí, ó. Exato. Agora, faz só o outro, Baby. Deixa o feio da aberta e faz o que é assim. Oh, bem lembrado, hein? Bateria acabando ali, eu não tava vendo. É. Isso. Agora, os dois, ó. Você faz isso e depois isso. Como é que é? Isso. Isso. E não... Exatamente. E corta. Agora, no Beat, ó. Assim. Acompanha isso daqui, ó. Isso. Agora, tenta juntar as duas fadas. Tá vendo que tá fatiado? Tem um pausa, outro pausa, né? Agora, os dois juntos, assim, ó. Não, pode ser só. Aê. Isso. Opa, já saiu. E, ó, isso é o militar. O militar é a combinação desses dois... Desses dois... Squares. E aí tem vários desenhos. Então, por exemplo, a gente pode fazer isso daqui, ó. Por exemplo, isso é um desenho válido. Já é militar, entendeu? Ó. Mas... É... Não é exatamente o que eu fiz, né? Mas... É isso? Não, né? É, assim, ó. É um... Depois... Que é aquele desenho que a gente tava fazendo. Depois ele de novo. Depois mais dois pra completar, fechar o... O loop, entendeu? Aham. Aham. E aí Pronto Vamos no Faz uns transform aí, DJ Deixa eu pensar aqui, o que eu vou colocar Mas quando o movimento de uma mão Muda O do fader Nossa, aí a coordenação motora já Vai fora É onde dá o bisil normalmente Olha lá, ele tá indo pra frente, mas a mão aqui tá O transform é um dos squads mais Vai lá pra parede lá Eu acho que era assim que tá Mais melódicos que tem, né cara Aquele swing e tal Um cara que eu acho muito foda de transform É o Shotcut, né Ele faz uns transform, isso é muito bonito E rápido pra caramba, rápido e preciso E o Paul também De jeito nenhum Eu não lembro mais os antigos, velho É Porque você fica focado Ficado nos atuais pra poder não ficar atrás Aí quando você vai Ontem eu tava vendo um scratch Um amigo meu fazendo Nossa, eu fazia isso aí também, velho Tá aqui em algum lugar, né É, o HD sumiu assim Tipo, a pastinha sumiu Você já viu aquela menininha A Lívia Que vira e mexe Faz uns vídeos E põe lá Você é louco Cara É, ela é transforma É, ela é toda marrentinha É, ela é toda marrentinha É, ela é uma chapéuzinha assim E uns óculos Do Mamãe Noel lá Não, não Ela é a Lady Style Lady Style Não, é essa menininha mesmo Ela tem acho que 11 anos É, ela é demais, cara É E ela sempre faz uns vídeos Tipo, só com, sei lá Tupac Né, essa É Eu queria É, o pai dela Eu queria saber quem é o pai dela É Que o pai dela que tá dando essas disques O gosto musical dela é muito bom É Ela fez um vídeo só de freestyle, cara Nem sabe o que era É, ela nem sabe o que era Quando ela nasceu o freestyle já era muito velho Certo? É Bom, aí Transforme também é meio que o military Ele não tem um desenho só Ele é uma combinação de desenhos que você pode criar Ele tem a lógica dele que é Que é essa que eu te falei Do código mostra, né O dedão No meu caso aqui Como eu uso nesse Todo mundo aqui, né Tá usando na maneira Certa, né Não é a maneira errada Que o que o Uber usa O dedão faz o mute E quando eu bato assim Eu saio o som Se eu tivesse um botão aqui Pra fazer o corte Seria como se eu ficasse fazendo assim, né Só batendo assim Porque o dedão só tem que fazer essa pressão aqui Pra ficar segurando o mute E os dedos vêm E fazem o desenho Então, por exemplo Eu vou É Vou fazer um desenho que o Cássio Esse que eu tava comentando Eu não comentei no ar, né Eu comentei foi antes Ah, o Cássio Stones Amigo meu lá de BH Abraço, Cássio Fazer um desenho que ele fazia Que eu achava foda Na época que a gente treinava Tipo, é simples você ver no desenho Que aqui na verdade é Aliás, eu vou pegar um outro Que é como se fosse esse Mais ou menos a lógica desse Só que ele é maior Então é mais fácil de entender Quando você pega um transforme O transforme, na verdade É o squash mais usado Se você for olhar Na época que o Drummond Bass estourou E aí muito DJ de Drummond Bass Fazia o squash Faz ainda, né O Mark ainda tá tocando aí Fazendo o squash Eles fazem muito transforme E pegavam um efeito Que eu achava chato pra cacete Todo mundo usava Que era um Longo Contínuo, né É, contínuo Tinha num disco do Rectângulo Aquele DJ americano, né Porque ele vinha já Uma faixa grandona De pii, a pita É, tipo essa pita Do disco, né Tipo isso aqui É só um Mas era mais estridente Agora dá pra lupar, né O efeito Você lupa um efeito no meio Hoje não precisa mais De ter um efeito grande É E aí a ideia é essa Você ter um efeito Contínuo Na verdade o transforme Cabe em vários outros lugares, né Mas um jeito mais fácil De começar ele É pegar um efeito contínuo Que você vai fazendo ali E fazendo a marcação No tempo que você acha Interessante Esse loop que você falou Tem nesse disco ali Uns 3 minutos É É Chato pra caramba É muito médio, né Então ficava aquele Vinha direto no seu Twitter Assim, né Do ouvido Mas é É legal porque Quando ele é contínuo Por exemplo Os caras no Drummond Bays Faziam muito isso Que é legal De ficar fazendo corte E trocando pitch Então ele ia construindo A melodia Às vezes até a melodia A melodia acompanhando A música, né Tinha uma que o Mark Fazia muito, velho Aliás Todo dia Durante a mesma vez Fazia Pode ser que o Mark Inventou e todo mundo Imitava Ou pode ser que uma coisa Que foi generalizada Mas enfim Que era de Ah, não vou lembrar a música Não sei se era Bad Company Mas ele ficava Tipo Ele ficava repetindo Só trocando ali Acho que três notas Talvez, entendeu? Então tipo Uma no centro Uma nota pra cima Uma nota pra baixo Centro, cima e baixo Só que dá um efeito Massa pra caramba Sacou? É muito O Transformer É um dos Squatch Quando No curso aqui Que eu estou ensinando Squatch Normalmente Assim 99% das vezes É o Squatch Que a galera mais gosta Porque é mais Você sente mais Assim Até a evolução Nele E ele tem uma gama Muito grande De desenhos Pra um iniciante É Tanto é Que por exemplo Eu costumo ensinar Ele assim Eu ponho uma Uma sequência De Mais ou menos De dificuldade Que eu acho Então por exemplo Começo com Baby Squatch Step Ford Militar e tal Tem o Chup Depois eu vou pro Transformer Mas tem gente Que já ensina Baby Squatch E Transformer Sacou? Porque Ele não é Tão difícil assim Na verdade Não é É A maioria dos Squatch Não Tem Squatch Que ele já é cabuloso Em si Não tem um nível fácil Dele né Mas tem Squatch Por exemplo O Transformer Tem um nível fácil Até o mais difícil Você falar assim O Transformer é fácil Mas tem uns cortes Que o Shortcut faz Que não é fácil Não são fácil Não são fácil Você inclusive falou dele Tax Sky Não Não De J.D.R. Smith Lá Ah o J.S. Jeff Sim Sim Ele é melódico demais É porque Ele inclusive É considerado o cara Que inventou né Então quando ele faz Aquela rotina lá Do Peter Pepper Ele pega aquele Bé lá E é pequeno né A frase é pequena Assim Mas Ele encaixa Um monte de Transformer bonito Ali Que soa bonito demais Podia fazer um programa Um dia Só falando dos DJs Que a gente gosta né Cada um fala Oh aquele cara Fez aquilo Então eu vou pegar Isso aqui Que é um efeito Contínuo Grande E eu ainda fiz Um loop nele Aqui Eu vou ativar o loop Pra ele ficar O tempo todo nisso E aí O Transformer É um Squatch Que a gente já Pode começar com beat Normalmente É você treinar a capela E depois você coloca Um beat Pra vamos dizer Educar sua mão Pra colocar sua mão No grid ali Pra fazer no tempo Mas o Transformer Já dá até pra começar Já no beat Então eu vou colocar O beat rolando aqui E vou fazer Esse desenho aqui Isso daqui É tipo assim Só as notas de ida Então eu tô fazendo assim Então silêncio aqui né Aí agora eu vou preencher Esse silêncio Com uma volta Entendeu E aí Essa volta Pode ser meio aleatória Dá pra inventar Vários desenhos Na hora que eu tô fazendo Essas notas de ida Nessa nota do meio Aqui minha mão Tá meio à toa Então eu posso fazer Alguma alteração Fazer assim Essa coisa é bem simples Mas bem melódico Certo Podemos passar pro próximo É isso Muito obrigado Aí Tá nesse mesmo aqui Eu vou ver se é o ponto 2 Bate no 2 Edu Ah não Esse você carregou Eu vou ter que salvar Eu vou ter que salvar Tem algum trateiro aqui? Aqui ó Como é que eu lubro? Igual aquele lube Eu quero pegar essa parte Daqui ó Entrada e sai Tchau 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 Ah só, tem ali ó, tem ali. É, pode aumentar um pouco, né? Na verdade eu abaixei aqui, velho, foi mal. Vai lá. É, sabor. Faz primeiro assim ó. Tá vendo? Agora eu volto aqui que eu volto. Só que a volta é um beat só. Sacou? É, você faz ah, ah, ah. A volta é um beat só. Depois, nesse beat aqui, ele já tem que dar o próximo beat. Tá vendo? Isso também é válido. Só que você fez outro. Você fez quatro por aí, quatro pra voltar, entendeu? Aí ó. É muito curto. É. De novo. Não. Eu tenho aquele tempo. Se passou daquele tempo, você esquece. Deixa eu trocar. É isso. Es. Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 E aí,